A nossa terra É natureza, é cheiro de mato Brota da fonte Tanta alegria Tanta tristeza, saudade e vida Mulher bonita Dama do sertão Paixão e prenha Seu corpo é belo Chora, criança Lava o mundo Esse seu choro É força, é vida Santa Maria Mãe dessa gente Dá-nos a vida Que vem pela frente Que vem pela frente Que vem pela frente Que vem pela frente A nossa terra É nossa gente É natureza, é cheiro de mato Brota da fonte Tanta alegria Tanta tristeza, saudade e vida Mulher bonita Mulher bonita Dama do sertão Paixão e prenha Paixão e prenha Seu corpo é belo Mãe da fonte Mãe da fonte Mãe da fonte Que vem pela frente Que vem pela frente Tanta-lavana Beata Que vem pela frente Que vem pela frente Tanta-lavana Afinal Mãe da fonte Tá-lavana Fim Que vem da frente É agradável Amém.